Bom dia Natal, bom dia Bom dia Rio Grande do Norte, estamos ao vivo aqui na sua TV Gazeta RN, você que me assiste pela Cabo TV, canal 127 ou 37, você que nos assiste pela NET, canal 25, você de Mossoró, da terra de Mossoró, da cidade de Mossoró, canal 25 do TCM, Cabo Canal 29, canal 29. Bom dia Natal, bom dia Natal, bom dia Natal. Bom dia Natal, bom dia Natal, vamos lá conosco através do nosso comercial que é o 98875-0668, está aí na tela e você terá sua marca exposta aí em toda a cidade de Natal, Parnamiri e em Mossoró. E hoje é quarta-feira e estamos aqui ao vivo e vou conversar hoje novamente com o Master Coach Ramon Enoch. Vamos falar sobre como dar a volta por cima em tempos de crise. Ramon esteve conosco aqui em dezembro do ano passado, nos dando dicas de como fazermos as nossas metas, colocarmos no papel a importância de você colocar as metas no papel. E agora, no ano novo, já em 2017, ele vai falar aqui conosco de como dar a volta por cima neste período de crise. Até você que está desempregado, que nos assiste aí, fique ligado que ele também vai dar dicas de como você formular um currículo, de como você ir para uma entrevista de emprego. Já, já, não saia daí que eu vou conversar com Ramon Enoch. E hoje também, quarta-feira, hoje é dia de sucesso. Nós teremos aí o quadro com a nossa amiga Ana Cristina, Ana Poderosa, que é coach também. Ramon é Master Coach, Ana Cristina é coach. E aqui, enfim, é uma quarta-feira de sucesso. Então, não saia daí que já, já nós teremos o quadro com esta mulher fantástica, minha amiga pessoal, Ana Cristina no quadro, conversando com Ana Poderosa. E agora, vamos ver tudo o que está ocorrendo no Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte e no mundo, com o melhor portal aqui do Estado, o portal Agora RN. Vamos lá, aqui a produção é muito rápida, já estamos aqui com o portal. Solenidade, governador da posse nova ao novo comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Robson pediu ajuda ao comando da Polícia Militar para reafirmar seu compromisso com a população e Estado e para melhorar a segurança pública. Tem como subir aqui, produção? Olha, inclusive o governador ontem, ele deu entrevista à emissora de TV ontem, lá na posse do novo comandante, e ele falou uma coisa interessante sobre os policiais envolvidos em corrupção, inclusive este policial que deixou vários detentos saírem aqui esse final de semana passado, no Réveillon, de um presídio aqui em Natal. Ele disse que o policial que faz isso é mais bandido do que o bandido da rua. Então, foi uma afirmação correta, séria, segura do governador Robson, que ele disse que o policial que deixa um detento, um policial corrupto, ele é mais bandido do que o delinquente que está na rua. Então, gostei muito da afirmação do governador Robson Faria. Vamos lá, sucesso. O empresário potiguar brilha com a criação do Old Flix, streaming de filmes clássicos. Manuel Ramalho resolveu criar o seu próprio serviço de filmes de streaming, voltados apenas para as obras com mais de 25 anos de existência. Vamos clicar aqui, essa matéria aqui do meu amigo, empresário Manuel Ramalho. Manda um abraço para Manuel Ramalho, para Vilma Wanderlei, todos os que fazem ali a TV União. O empresário potiguar Manuel Ramalho sempre gostou de assistir filmes clássicos, classificando-se como saudosista de natureza. Ramalho, que é dono da TV União em Natal, investiu sua vida inteira na área de entretenimento, mas sempre permaneceu de olho nos clássicos. Vamos subir aqui para eu terminar de ler aqui. No final de março de 2016, o empresário resolveu criar seu próprio serviço de filmes de streaming, voltados apenas para obras com mais de 25 anos de existência, como Ladrões de Bicicleta, Lolita, A Felicidade Não Se Compra e etc. Além das séries clássicas, enfim, Manuel Ramalho, ele inovou nesse sentido. Ele criou aí, existe o Netflix, então ele criou aí o Old Flix. Então, é uma inovação, as pessoas, infelizmente, sempre se, aqui no Brasil, se copia. E Manuel, nesse caso, o empresário Potiguar de Açú, ele inovou, criando aí o Old Flix. Na realidade, é uma cópia um pouco diferenciada do Netflix, sendo que para filmes clássicos com mais de 25 anos. Parabéns ao meu amigo Manuel Ramalho, da TV União. Vamos lá, política. Política, produção. Vamos lá, estamos ao vivo aqui agora na TV Gazeta RN. São 8 horas e 23 minutos. Governo de Michel Temer está pior do que o da Dilma, diz deputado federal. Paulinho da Força diz que Câmara tem de ter um pouco de independência e critica a preferência do Planalto nos bastidores pela reeleição de Rodrigo Maia. Todos os candidatos aí à presidência da Câmara são da base do presidente Temer. Então, ele está apoiando o deputado, o candidato à reeleição, Rodrigo Maia, e está recebendo várias críticas aí da base de sustentação do governo, porque falam que era para ele ficar independente, já que os outros candidatos também são da base aliada. Mas nada que isso venha a prejudicar a governabilidade do presidente Temer. Temer, Cidades Produção, vamos lá, Cidades, estamos ao vivo aqui na sua TV Gazeta RN. Já, já, no segundo bloco, você vai ter o quadro conversando com a Ana Poderosa, com a minha amiga Ana Cristina Coach. E no último bloco, eu conversarei com o Master Coach Ramon Enoch, vai falar sobre empreendedorismo, vai falar sobre marketing multinível, vai falar sobre sucesso, enfim, não saia daí que já, já a gente conversa com Ramon Enoch. Vamos lá. É, CBTU, vamos voltar aqui, só um pouquinho aqui, bem rapidinho, produção. Nesse clique aqui. CBTU discuta expansão do VLT da Grande Natal para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Vamos clicar aqui nessa questão aí do VLT. VLT é veículo leve sobre trilhos. Como o Natal não tem condições financeiras de implantar um metrô, então existe essa questão do VLT, que isso já vem rodando, essa história do VLT aqui em Natal, desde 2008, vai fazer 10 anos que isso aí não sai do papel. Nesta terça-feira 10, ontem, a CBTU deu continuidade ao estudo de viabilidade técnica para a contratação do projeto executivo referente à implantação da linha roxa, que interligará Natal a aeroporto internacional, o governador Aluísio Alves, passando pelos municípios de Estremóis e São Gonçalo do Amarante. Esperamos que saia do papel esse pleito do governador Robson junto ao governo federal, para que essa linha que sai ali da Ribeira e vai até a Ceará Mirim, que ela possa ir até São Gonçalo do Amarante, se criando mais um ramal até o aeroporto Aluísio Alves. Eu me referi anteriormente a se falava em um VLT saindo ali da Ribeira e indo até Ponta Negra, que nós temos condições de ter um VLT saindo de Ponta Negra, saindo da Ribeira até Ponta Negra. Agora falta vontade política do governo federal e também recursos. Mas esperamos aí que até o final do governo Robson ele consiga isso aí, pelo menos esse novo eixo interligando a Ribeira até o aeroporto governador Aluísio Alves. Cidades, vamos ver outras matérias aqui sobre cidades, produção. Vamos subir aqui por favor para vermos. Roubo de cabos elétricos da carne deixa bairro de Guarapes em água. Vamos ver outras matérias aqui. Se você quiser uma informação mais detalhada, quando terminar o nosso programa, você entra na internet através do www.agorarn.com.br que você terá todas essas informações em relação a tudo que está ocorrendo em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Vamos ver aqui esportes, rapidamente. Esportes, rapidamente. Vamos clicar aqui. Esportes. Vamos lá. Futebol. Daniel Felipe. Daniel Felipe fala, se eu for o titular vou dar o meu melhor pelo América. Zagueiro de 24 anos, tem chamado a atenção do torcedor por sua força física e corre em busca de uma vaga no time titular. Isso aqui é uma matéria sobre a América. Vamos subir. Genil se apresenta ao ABC e fala sobre a montagem do elenco para 2017. O ABC estreia domingo no campeonato estadual no Frasqueirão contra o Globo. O ABC estreia domingo contra o Globo no Frasqueirão. Inclusive hoje, eu já recebi o convite hoje no Chaplin Recepções, hoje é a apresentação do novo uniforme do ABC Futebol Clube, que quem estará presente é Sheila Carvalho, Sheila do Tchan, aquela cantora famosa do Tchan que pousou na Playboy. estará hoje, a partir das 19h, no Chaplin Recepções, terá banda, terá shows, várias atrações. E nós que fazemos a TV Gazeta e o programa O Melhor da Manhã, nós estaremos lá prestigiando o lançamento do novo uniforme do ABC Futebol Clube. E fazendo, dando, torcendo que em 2017, o ABC, tanto o ABC como o América, tenha um ótimo desempenho, tanto no estadual, como na Copa do Nordeste, já vai começar agora dia 24, Copa do Brasil, campeonato brasileiro da Série B, que o América volte para a Série C e em 2018 para a Série B, para que os times do Rio Grande do Norte possam representar bem o nosso futebol. E essas foram as nossas informações de tudo que está ocorrendo em Natal, no Rio Grande do Norte, pelo portal Agora RN. Não saia daí, que no próximo bloco já teremos o quadro Conversando com Ana Poderosa. Até o próximo bloco. O Natalcard é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale-transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia, com cartão, melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Citurne, trabalhando pela mobilidade. É uma maravilha poder chegar até você através da Gazeta RN. Continue com a gente. Espero no todo seu. A TV Gazeta está por toda parte. Oi, eu estou de férias aqui em Santa Catarina e eu fico ligado no Jornalismo da Gazeta pelo meu celular. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Aqui em Portugal, onde eu moro, eu assisto a TV Gazeta no meu tablet. Basta acessar pelo site ou no aplicativo, conectar e aproveitar. A gente mora aqui no Japão e assiste a TV Gazeta pela internet. A gente mora aqui no Japão e assiste a TV Gazeta pela internet. Há oito, qualidade digital. Há cinco anos, qualidade em alta definição Full HD. TV Gazeta HD. Aqui, a qualidade está sempre em alta. Rádio Com, falando. Alguém já escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação. Sinalizadores de giroflex de todas as marcas. Rádios portáteis, fixos e móveis. Repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. O câncer ósseo é raro em crianças, mas muito comum em adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se o seu filho reclama de dores nos ossos não relacionadas a fraturas, quedas e traumas, já pode ser um sinal. Leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infantil juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durvão Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um Motorista Consciente. Já estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã. E vamos assistir agora o quadro de sucesso, conversando com Ana Poderosa. E aí, já volta com ela, né? Bom dia, galera poderosa e pessoal. Estamos juntos em mais uma quarta-feira. E hoje eu trouxe para conversar sobre marcos pessoal, como a gente fica empoderado, a mercadóloga Raquel Bezerra. Bom dia, Raquel. Muito bom tê-la aqui. Ela tem um domínio de segundas e quartas. O que a mercadóloga faz? Nome bonito, né? Mercadóloga, Ana, na verdade, é a profissão, o qual a gente, quando formada em marketing, se torna mercadólogo. O nome é em inglês marketing, mas a tradução em português é mercado. E com isso a flexão mercadóloga. Então, é a profissão do marketing, é o mercadólogo. Gente, é o famoso marqueteiro. Olha o nome como é bonito. Popularmente marqueteiro. Alguns não gostam, acham negativo, mas o correto é mercadólogo. Ó, aprendi mais essa hoje, gente. Que bom. E aí, qual a sua dica para a gente desenvolver um bom marketing pessoal? Está linda, poderosa, maravilhosa, assim, em todos os momentos, de forma discreta, hein? Então, a questão, a gente falando em marketing, tem várias facetas. O marketing comercial, o marketing de vendas, aí vem vários segmentos do marketing. Marketing pessoal vai uma adaptação, né? Então, a gente tem que ter uma atenção com a perspectiva enquanto indivíduo para poder fazer um bom marketing pessoal. É cuidar da aparência, é ter uma boa postura. E para tudo, para se ter um bom marketing, é importante objetivo. Então, para quem quer ter um bom marketing pessoal, ele tem que decidir qual o objetivo para o qual ele quer se vender. E aí, sim, ele consegue fazer um bom marketing pessoal. Então, eu acredito que quando a pessoa se ama, se valoriza, se sente a si muito bem e obrigada, facilita o marqueteiro trabalhar os objetivos dela. Sim, é. No caso, quando se trata de pessoa pública que vai precisar de um profissional de marketing, obviamente que você ter um cliente ou trabalhar uma figura que ele esteja bem, isso ajuda muito, né? A autoestima elevada faz a diferença, gente. No marketing pessoal, a autoestima ajuda bastante. E, assim, vamos pensar aqui, quais as perspectivas para a economia nesse ano de 2017? Porque a gente sabe que 2016 foi um ano, assim, meio esquisito, como você mesma diz. E, assim, tem muita gente para baixo. E aí, o que você nos diz para que 2017 comece o ano empoderado? É verdade. Olha, 2016 foi esquisito, mas 2017 provavelmente vai ser um ano bem legal para todo mundo. A título de que se entenda que há um ponto que não pode ser ignorado, que é o planejamento. Dica poderosa. Dica poderosa. Planejamento, ele vai ser o diferencial para qualquer marketing pessoal, empresarial, de vendas. É o planejamento que vai fazer o seu 2017 ficar melhor e mais poderoso. Então, a gente tem que entender que, para a perspectiva de 2017, existe uma melhoria prevista. Porque a gente já conseguiu resolver muito da baderna que estava o cenário político. Não resolveu nem metade, mas o bastante para ficar mais otimista para 2017. Então, considerando isso, a gente tem mais tranquilidade de planejamento. Você que quer um 2017 diferenciado, há um campo fértil, vamos dizer assim, mas tem que planejar bem para poder fazer essa colheita da forma correta. Então, uma pergunta que todo mundo nos faz. Como a gente deve se mostrar nas redes sociais? Porque muitos de nós somos trabalhadores e o pessoal gosta de postar algumas cenas das nossas vidas que não deveriam estar em público. E hoje em dia está tudo muito escraxado. O que você fala para aquele profissional que é uma pessoa muito séria e, de repente, ele começa a postar no Instagram, no Facebook, algumas imagens que podem, digamos, comprometer ele no trabalho ou no futuro emprego? Pois bem, a questão das redes sociais é sempre uma linha tênue entre o profissional e o pessoal. Inicialmente, as redes sociais eram uma tradução para o digital do que seriam as nossas relações físicas reais. Só que há uma mistura entre trabalho e a vida pessoal. Aquilo que eu falei sobre o marketing pessoal tem muito a ver com o objetivo de cada um, sabe, Ana? Se o seu objetivo tem a ver com as redes sociais monetizarem, trazer negócios, etc., obviamente que há uma necessidade de você ter um cuidado maior com o seu marketing dentro das redes sociais. Então, se você é um profissional que se vale das redes sociais para trazer negócios, para poder potencializar seu perfil de alguma maneira, você vai ter que ter cuidado com o que posta, porque ali você está em pleno julgamento. E um julgamento que não tem tempo que apaga, a não ser que você apague. Então, toda hora a pessoa volta lá, vê aquela foto antiga que você acredita que todo mundo esqueceu, mas se for oportuno para alguém lhe julgar, você vai estar lá à disposição desse julgamento. Tem que ter cuidado muito com isso. Gente, vocês observaram o quanto é importante a gente cuidar da nossa imagem, né? Então, assim, ó, final de ano, Natal, Ano Novo, às vezes a gente exagera, né? Então, vamos selecionar o que a gente põe no Facebook, no Instagram, tá certo? Nada de vídeo, assim, que compromete. Eu quero agradecer a Raquel por ter vindo. Muito obrigada. A agenda dela também é cheia. Eu só trago gente importante para esse programa, hein, gente? Obrigada a você, Ana. Eu também agradeço a oportunidade. Sempre bom e oportuno falar de temas que vão ajudar as pessoas. Eu sei que você é uma profissional que tem buscado isso. Parabéns. Espero que tenha muito sucesso na sua empreitada aqui no Ana Poderosa, né? Muito grata. Gente, aproveitando e falando de imagem, eu quero agradecer a loja Bettina Ball por causa do look hoje que elas me deram de presente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que eu estou muito linda e poderosa. Obrigada. O Natalcard é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale-transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Citurne, trabalhando pela mobilidade. É uma maravilha poder chegar até você através da Gazeta RN. Continue com a gente. Espero no todo seu. A TV Gazeta está por toda parte. Oi, eu estou de férias aqui em Santa Catarina e eu fico ligado no Jornalismo da Gazeta pelo meu celular. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Aqui em Portugal, onde eu moro, eu assisto a TV Gazeta no meu tablet. Basta acessar pelo site ou no aplicativo, conectar e aproveitar. A gente mora aqui no Japão e assiste a TV Gazeta pela internet. A gente mora aqui no Japão e assiste a TV Gazeta pela internet. A gente mora aqui no Japão e assiste a TV Gazeta pela internet. TV Gazeta. Em qualquer lugar, um só canal. Há 46 anos, transmitimos conteúdo de qualidade. Há 8, qualidade digital. Há 5 anos, qualidade em alta definição Full HD. TV Gazeta HD. Aqui, a qualidade está sempre em alta. Rádio Com falando. Alguém já escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação. Sinalizadores de giroflex de todas as marcas. Rádios portáteis, fixos e móveis. Repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. O câncer ósseo é raro em crianças, mas muito comum em adolescentes. Portanto, fique atento aos sintomas. Se o seu filho reclama de dores nos ossos não relacionadas a fraturas, quedas e traumas, já pode ser um sinal. Leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infantil juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um motorista consciente. Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã. E já está aqui comigo o meu amigo Master Coach Ramon Enoque. Ramon Enoque, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa O Melhor da Manhã. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né, Batalha? Estar aqui com vocês para a gente dialogar sobre assuntos que sejam de interesse de toda a nossa população aqui do Rio Grande do Norte e de áreas afins. Como eu falei anteriormente, hoje é uma quarta-feira de sucesso, né? Porque acabamos de ver aí a nossa amiga alta astral, Ana Cristina. E agora você também falar sobre empreendedorismo, sobre sucesso, sobre emprego. A Ana não dispensa comentários. Eu sou fã de carteirinha dela. Somos grandes amigos. Falamos praticamente toda semana, dedicamos um tempo para nos falarmos. Mas é isso. Estamos aqui para falar de sucesso, falar como ajudar as pessoas a evoluírem. Principalmente nesse momento delicado que nós estamos vivendo, né? Pois é. É isso que eu quero perguntar a você. Como dar a volta por cima? Estamos no começo do ano. Você esteve aqui em dezembro, falou sobre as metas para o próximo ano, colocar as metas. A importância de se colocar no papel as metas. Mas neste período de crise, como o empreendedor, o lojista, o empresário que está nos assistindo, como dar a volta por cima nessa época de crise, Ramon? A ansiedade da virada do ano passou. Passou aquela agonia. Ah, vai o 2016 acabou, vai vir o ano novo. Passou. Agora, nós vimos até no quadro anterior, a Raquel, ela falou uma coisa bem interessante. Planejamento. As pessoas, eu vou falar até dos empresários. Os empresários que não se planejam corretamente para o ano, e quando eu falo planejamento, não é só as metas financeiras da empresa. É planejar os vários setores, as várias nuances da empresa. Para que ela possa realmente crescer, não só quantitativamente, mas qualitativamente. Crescer com qualidade, crescer com disposição para quando chegar ao final do ano dizer, poxa, 2017 valeu a pena. Mas se ele não planejar, se ele não fizer uma organização considerável da empresa dele, ele vai nadar, 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 nadar e morrer na praia. Pode falar. Não, e também fazer um... Eu creio que ele também tem que ter uma sintonia de um planejamento, tanto da empresa dele, como também familiar, como também na sua residência. Porque se a vida dele, vamos dizer assim, for um desastre na família, com os filhos, automaticamente isso vai afetar também a empresa dele. Alguns anos atrás diziam que, quando eu chego na empresa, eu dou três batidinhas na primeira árvore que eu vejo e deixo meus problemas ali e vou trabalhar. Ao invés também. Quando eu chego em casa, dou três batidinhas no portão e entro em casa. Isso é mentira. A psicologia moderna já revela que, se você não está bem no seu pessoal, você não consegue executar o seu profissional bem. Se você não está bem no seu profissional, você não vai conseguir ter uma vida pessoal bem. Então, é o que nós falamos, você precisa ter um equilíbrio. Uma sintonia. Uma sintonia nos vários pilares que sua vida envolve, que é o espiritual, o familiar, o amoroso, o financeiro, o profissional e o emocional. Então, é para essas várias nuances, para você realmente poder dar o seu máximo. O problema é que nós vivemos numa era de muito desequilíbrio emocional. 13% das pessoas, elas fracassam por incompetência técnica. Podem errar no trabalho, tecnicamente podem errar. Mas 87% das pessoas fracassam por incompetência emocional. E esse é o maior problema. É só você ver. Você é uma pessoa que está sempre antenada, você é consultor também. E você vê que as pessoas hoje estão mais desequilibradas. Um grita com o outro no trânsito. Chega um trabalho, é colega brigando com um colega. Tagarelis, fofocas dentro da empresa. Pessoas que só vivem de reclamar. E elas não têm um conceito que eu gosto muito, que é a autorresponsabilidade. É saber que elas são o próprio resultado do sucesso delas. Que elas precisam ser responsáveis por tudo que está acontecendo na vida dela. Que ela, todo o resultado que acontece na vida dela, profissional e pessoal, ela é a única responsável por aquilo ali. Nós vemos aí a economia, o pessoal falando de Temer, falando de Dilma, essa questão política. Eu digo, às vezes eu brinco dizendo que, mas Temer nem lhe conhece. Você precisa fazer a sua parte. Em vez de você estar reclamando do governo, reclamando de política, reclamando de problemas, você precisa realmente dar a cara a tapa e fazer o seu melhor. Fazer algo diferente do que você vem fazendo. Senão você vai continuar patinando, patinando, vai cair. Nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Ô Ramon, uma empresa que está numa situação de declínio, vamos dizer assim, que ela esteja no fundo do poço. Existe ainda salvação para essa empresa? Tudo existe uma salvação? Tudo existe ainda uma situação que ela possa se reerguer? Olha, Batalha, eu costumo dizer, nós até conversamos um pouco nisso naquela outra entrevista, o empresário, mesmo o que está bem, principalmente o que está passando por um problema, ele precisa modificar o mindset dele. Ele precisa modificar a visão de mundo dele. Ele precisa, ontem eu estava lendo um artigo, dizer que as empresas hoje precisam cuidar do setor de inovação delas. As empresas não estão inovando. Além disso, não é só inovar em tecnologia, é inovar em processos mesmo. E além disso, a maioria das empresas, elas acham, veem como investir em pessoal, investir nos funcionários, como um custo. Elas não veem como investimento. E essa, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, nós vemos muito isso acontecer, Batalha. As empresas não investem em treinamento, as empresas não investem em consultoria, as empresas não investem em fazer com que os seus profissionais, eles cresçam dentro da empresa. E talvez seja por isso que elas estejam passando por crise econômica, principalmente nesse momento. Embora eu não acredite muito que nós vivamos uma crise, eu acredito que nós vivemos um momento de grande oportunidade. Claro que em alguns setores nós estamos passando por uma recessão muito forte, mas isso não pode servir de desculpa para nós não fazermos algo diferente. Precisamos sim investir em pessoas. Tem um pensador, um empresário americano, que diz que investir em pessoas, hoje, é a grande mágica do crescimento da empresa. Porque dinheiro você encontra em qualquer lugar, mas pessoas qualificadas, dificilmente você vai encontrar. Ramon, ontem entrevistei aqui um especialista em marketing nível, marketing de rede, sem ser pirâmide financeira, que muitas vezes as pessoas se confundem, pirâmide financeira com marketing de rede, marketing multinível. E este momento está propício para a pessoa investir em marketing multinível? Eu gosto muito de uma frase de Donald Trump, o atual presidente eleito dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, hoje, se ele quebrasse, ele fosse para o fundo do poço com as empresas dele, ele investiria em marketing multinível. Isso é muito poderoso, porque ele é um homem de sucesso, ele é um bilionário, um dos mais ricos do mundo, e disse que ele investiria em marketing multinível, marketing de rede. Agora as pessoas precisam avaliar qual marketing ela vai entrar. Muitas pessoas têm a falsa ilusão que vai entrar no marketing multinível, pronto, agora eu não preciso trabalhar, vou ganhar dinheiro. Pelo contrário, no marketing multinível você precisa trabalhar, e muito. Porque você tem um produto para vender, a verdadeira empresa de marketing multinível é até um produto sério para ser trabalhado. Existem diversas empresas aí, a nível mundial, que estão crescendo aqui no nosso estado, que estão crescendo aqui no nosso país. No entanto, as pessoas precisam conversar com os profissionais sérios, para ela fazer uma boa escolha. Agora, saber o quê? Se você quer chegar ao sucesso financeiro, essa empresa, o marketing multinível é o caminho mais rápido. Por quê? Porque ela cresce exponencialmente. Você vai fazer uma rede, eu coloco você, você coloca mais alguém, daqui a pouco eu estou com uma profundidade de 10 pessoas, só que cada um dessas 10, botando mais 10. Ou seja, é um crescimento exponencial, é um crescimento muito rápido. Se você fizer um bom trabalho, um trabalho consistente, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, é preciso, eu insisto, é preciso que você selecione corretamente. Viu, telespectador? É necessário que você selecione, pesquise, pode me mandar mensagem, pode me ligar, que eu vou te dizer, você pode me perguntar sobre qualquer empresa de marketing multinível, que eu estou a par de todas. E eu vou te dizer qual é aquela que vai funcionar. A que vai funcionar é aquela que realmente tem um produto, que tem produtos bons e que realmente vão ajudar a você e a sua rede de pessoas que estão atrás de você e a crescer. E vai ajudar ao consumidor final a ter um bom produto dentro da casa dele. Pode ser um produto de beleza, pode ser um produto de casa, pode ser um serviço, tem emprego, mas não tem serviços. Agora, escolha o serviço que vai ser sustentável. Hoje eu fiquei muito feliz, quando eu estava vindo aqui para a TV, estava escutando a rádio e foi feita uma pesquisa pela qual dois em cada três jovens hoje no Brasil pretendem empreender. Pretendem criar o seu próprio negócio. Eles não querem patrões, eles querem seus patrões. E eu fico muito feliz porque se passou muito tempo aqui no Brasil, essa imagem, principalmente para os estudantes, de que você tem que estudar e depois você tem que fazer concurso público. Quer dizer, inchando cada dia mais, cada vez mais o Estado. Por isso que nós estamos no Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, nessa situação na qual os Estados não têm mais condições de pagar os funcionários. Então, eu fiquei muito feliz com essa visão hoje dos jovens que eles querem montar o seu próprio negócio. O que me deixa feliz, além dessa estatística, é ver as universidades investindo em empreendedorismo. Nós vemos as universidades como o UFRN, que era uma universidade, na minha época, quando eu fui, eu acho que a nossa época, era bem conservadora. Você tinha que terminar, fazer um TCC, investir no mestrado, doutorado para ser professor. Hoje não. A universidade UFRN, o NP, a FASEX, as diversas universidades aqui do nosso Estado, elas estão investindo pesadamente no empreendedorismo. E, como consultor do SEBRAE, nós temos visto realmente esses dados realmente crescerem. Principalmente a geração Y, que é a geração onde o jovem quer produzir, quer fazer um algo para ele. Ele quer ter aquela ideia original dele. Quer colocar o pensamento dele em ação. Porque, de fato, hoje você empreender é um dos caminhos mais rápidos para o sucesso. Só que empreender tem as suas nuances, tem os seus problemas também. Você tem que ter muita disposição para empreender. Mas eu fico feliz, Batalha, em ver que essas pessoas estão realmente investindo. Só que nós temos um detalhe aí, que eu digo para os jovens aí que estão empreendendo, que eles realmente, dê atenção, procurem os órgãos competentes, procurem empresas que possam ajudar. Por exemplo, nós temos aqui no nosso Rio Grande do Norte um SEBRAE muito ativo para ajudar essas pessoas que estão empreendendo. Então, vai lá, porque aqui no Brasil, a taxa de mortalidade das empresas, abre uma empresa hoje. No Brasil, a taxa de mortalidade são quatro anos. Só que aqui no nosso Rio Grande do Norte, no nosso belo estado, as praias lindas, a taxa de mortalidade são dois anos. Ou seja, se eu abro a empresa hoje, 11 de janeiro de 2017, quando for 11 de janeiro de 2019, a probabilidade dela estar fechada é grande. Você falou sobre o SEBRAE. Para o lojista, para o empresário, qualquer pessoa pode ir ao SEBRAE, eles podem mostrar a necessidade da sua empresa e o SEBRAE, eles ajudam com essa consultoria. Como é que procede essa ajuda feita pelo SEBRAE? Olha, o SEBRAE é uma instituição que está muito presente aqui no Rio Grande do Norte e ela traz diversas ajudas para os empresários, desde cursos, desde formações, desde consultorias, ajudam as empresas a planejarem, fazer um plano de negócio para o crescimento empresarial. Acompanha, faz uma acompanha. Ela não só ajuda, mas ela acompanha durante um determinado período para ajudar a pessoa a crescer. Os MEIs, hoje nós estamos na... Muitos MEIs são abertos, aquelas empresas, os microempreendedores individuais. O SEBRAE oferece cursos gratuitos para essas pessoas, palestras. Então, às vezes, numa palestra dessa, num curso desse aí, a pessoa tem um insight que vai ajudar a melhorar a empresa. Só que nós precisamos mudar essa cultura aqui do Estado. As pessoas precisam, principalmente as pessoas que desejam empreender, precisam entender que vocês precisam investir em si. e investir nos seus funcionários também, que é para eles poderem crescer. Daniel Goleman, que é uma das maiores autoridades do mundo hoje em inteligência emocional, diz o seguinte, apenas 2% das pessoas são as que realizam. 2% das pessoas realizam. 13% estão ali, elas apoiam as que realizam. 85% não fazem absolutamente nada. Ou seja, estão à mercê, não sabem o que estão passando. São meros funcionários. Onde é que eu, você, você quer estar? Nos 2%, nos 13% ou nos 85%? Eu quero estar nos dois. Eu estou fazendo de tudo para estar nos dois. Então, os empresários precisam entender que eles precisam fazer algo diferente pelo que eles estão fazendo. 68% das pessoas rejeitam a sua empresa pela falta do algo mais. Pela falta do... E eu até brinco nas minhas palestras, pela falta do tchan. Qual o tchan que você está oferecendo aos seus clientes? Uma coisa interessante, Ramon, que muitas vezes o nosso telespectador, aquelas pessoas que estão nos assistindo, elas chegam e falam, olha, mas eu não tenho 50 mil para criar minha empresa, eu não tenho 30 mil, 20 mil, 100 mil. Mas existem casos de, por exemplo, até o testemunho do proprietário do Pastel Lanches, que é uma lanchonete aqui na Chave da Silveira, que ele começou vendendo pastel na casa dele, pouquinho, devagar, e hoje se tornou uma empresa de sucesso. Quer dizer que muitas vezes você vendendo pastel, coxinha, você pode crescer, um cachorro quente, vai crescendo dessa forma e de repente você se torna, você monta aí o seu próprio, sua própria lanchonete. Nós temos aquele Chris Franklin, que fez aquele filme, A Procura da Felicidade. Ele começou sendo estagiário, seis meses sem ganhar absolutamente nada, e hoje é um multimilionário. Nós temos aqui no nosso país um homem chamado, acho que todo mundo conhece, Chico Santos, começou como camelô e hoje é um bilionário. Então, assim, as pessoas precisam entender que elas precisam parar de reclamar antes de começar. Perguntaram a um sábio como foi que ele fez para andar 2 mil quilômetros. A resposta dele foi a seguinte, eu dei o primeiro passo. Ou seja, se você ficar parado, ficar retroagindo, se você ficar reclamando de tudo que vai contar, ah, mas eu não tenho 10 mil, para eu abrir uma empresa, você precisa começar. Começa vendendo, se você está com dificuldade de arrumar um emprego, vai vender pastel, vai vender água mineral. Conhece pessoas que começaram vendendo água mineral no Sinal e hoje tem uma distribuidora de água. Ou seja, as pessoas precisam ter esse espírito empreendedor para realmente fazer algo diferente. sair da mesmice, ver que é possível nós construirmos algo sustentável que vai ajudar as pessoas a crescer. Eu escutei um áudio ontem, um amigo que disse o seguinte, mandou um áudio para mim, Ramon, que 2017 seja um ano em que você pare de pensar em você e passe a pensar em ajudar o próximo. Quando você abre um negócio pensando, tá, eu vou ser demagoga a você se eu disser que eu não gosto de dinheiro. Claro que gostamos, até porque nós precisamos dele para a nossa sobrevivência. Mas quando nós pensamos em abrir algo que realmente vai ajudar as pessoas, por exemplo, se eu vou vender água mineral, eu sei que eu vou ajudar uma pessoa a sanar uma sede que ela está tendo. Ou seja, eu estou ajudando as pessoas. Então, que esse ano de 2017, nós possamos ajudar mais as pessoas a alcançarem algo melhor. Que nossa empresa realmente seja focada no cliente, não em nós mesmos, não no nosso ego. Ah, porque eu sou empresário. Não, foca no teu cliente. Nós vivemos aqui, eu sempre comento, Natal vive um momento precário no atendimento. O Natal tem um dos piores atendimentos do Brasil. Então, isso é muito doloroso, nós que somos aqui, escutar isso. Ok, eu conversei nesta manhã, nesta quarta-feira, com o Master Coach Ramon Enoch. Ramon, mais uma vez, agradeço a sua presença no Melhor da Manhã. E creio que os seus ensinamentos devam ter ajudado a muitas pessoas que estavam em dúvida e tirou muitas dúvidas em relação ao que você falou. E deixar o espaço reservado rapidamente para as suas considerações finais. Natal, eu agradeço pelo convite. Eu espero que realmente as pessoas possam... Que o que nós conversamos aqui possa ter dado um instalo na cabeça dela. Um insight. Um insight, né, para fazer algo diferente. Espero que 2017 seja um grande ano para elas, que elas possam realmente aplicar e se doar um pouco mais para fazer um ano realmente melhor para as suas empresas e para as suas vidas. Ok, mais uma vez agradeço a sua presença no programa Melhor da Manhã. Esqueça mal, faça só o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até amanhã, querendo Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho